Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. Acabamos de receber uma triste notícia. Infelizmente, a artista querido por todos tem morte confirmada e fãs não acreditam. Aos 80 anos de idade, acaba de chegar comunicado sobre o cantor Erasmo Carlos. Fique até o final deste vídeo para que entendam as duas notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscrevam no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Então vamos para a nossa primeira notícia, que é envolvendo o grande cantor Erasmo Carlos. Vocês curtem as músicas dele? Pois bem, aos 80 anos, celebrado em 5 de junho, Erasmo Carlos sabe que o futuro pertence à jovem guarda, como sentenciou o revolucionário russo Lenin. Em frase que acabou inspirando o título do programa dominical, comandado por Roberto Carlos, com O Tremendão e com Wanderleia na Record TV, de 65 a 1968. Tanto que Erasmo recolheu a frase de Lepim para batizar o disco que acaba de gravar no estúdio Cia, na cidade natal do Rio de Janeiro, sob direção artística de Marcos Preto. No álbum O Futuro Pertence à Jovem Guarda, Erasmo canta músicas do cancioneiro das memoráveis tardes de domingo, mas dando vez a composições que até então permaneciam inéditas na voz do cantor. E por falar em voz, Erasmo voltou ao estúdio na semana passada para pôr as vozes definitivas no repertório e concluir a gravação do disco, feito com produção musical de Pupila Oliveira e o toque dos músicos da banda Filhos da Judite, além de instrumentais como Pedro Baby. O álbum, entretanto, O Futuro Pertence à Jovem Guarda, será lançado pela gravadora São Livre. E vocês, estão ansiosos? Vamos agora para a nossa segunda notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2021 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um grande artista de São Paulo. Morreu nesta terça-feira nova, em Ribeirão Preto, o cinegrafista da EPTV, afiliado da TV Globo, André Aquino. Carinhosamente chamado de Andrezão, ele tinha 38 anos de idade e lutava contra uma doença rara desde o início deste ano. André fazia parte da equipe de cinegrafistas do EPTV1 desde fevereiro de 2016. Profissional competente, ele dava atenção aos mínimos detalhes na hora de levar o telejornal ao ar. No estúdio e nos corredores da emissora, era um amigo gentil e generoso. Na edição do EPTV1 desta terça-feira, Andrezão foi homenageado pelos colegas. O corpo dele foi velado nesta terça-feira das 14h30 às 16h30 no Memorial Parque dos Giraçóis. E o sepultamento será no Cemitério dos Giraçóis. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares do cinegrafista que infelizmente se foi.